Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Nesta aulinha, nós vamos trabalhar com a apostila numerar. Lá na página 7, nesta imagem aqui, o que vocês estão vendo? Contem para a tia. Estamos vendo peixes, não é mesmo? E olha só o que está escrito aqui. Qual é a cor dos peixes? Vocês estão vendo que eles estão sem cor nenhuma. E sabe o que vocês irão fazer nesta atividade? Vocês irão usar esta legenda aqui para pintar os peixes. Então, como vai ser? Está escrito assim. Todos os peixes têm a cauda roxa ou lilás. Então, vocês irão pintar todas as caudas dos peixes com a cor roxa ou lilás. E olha só. Muitos peixes são amarelos. Então, muitos desses peixes são amarelos. E olha no outro que está escrito na outra legenda aqui. Poucos peixes são vermelhos. Essa cor é a vermelha. Está escrito poucos peixes são vermelhos. E o que a tia vai querer saber nesta atividade? Eu quero ver qual a noção que vocês têm de muito e de pouco. Conforme a legenda, vocês irão fazer. Então, a mamãe que vai estar auxiliando, ou quem estiver com vocês auxiliando nesta aulinha, vai prestar atenção como é o entendimento de vocês com esse conceito de muitos e de poucos. A tia vai estar fazendo o desenho aqui e já vai mostrar para vocês como ficou a pintura da tia Grace. Mas, eu quero que vocês façam do jeitinho de vocês, conforme o entendimento de vocês, de muito e de pouco. A tia Grace já coloriu os peixinhos da tia Grace. Então, olha só, todos os peixinhos têm cauda roxa. Poucos são vermelhos e muitos são amarelos. Olha só, então, a tia já fez o desenho da tia e eu quero ver o desenho de vocês. Se vai ficar bem colorido, se vai respeitar a legenda. Então, eu quero ver como ficou a atividade de vocês, tá gente? Tchau!